Olá! Vocês vão conhecer agora a história de Josie. Josie é uma menina encantadora, feliz e de bem com a vida. Josie é uma menina que não anda. Josie desfila. Josie é top, capa de revista. Josie é mais mais. Josie arrasa no look. Josie tira foto no espelho para postar no Facebook. Josie foi criada pela sua avó e sempre foi tratada à base de leitinho e pera. Por isso, sua pele é tão bela e macia. Josie gosta muito de passear dentro do parque, que é o mais florido da cidade. As margaridas nos canteiros lembram estrelas a ela. Josie se encantavam com as maravilhas que a natureza lhe trazia. Josie se encantavam com as maravilhas que a natureza lhe trazia. Josie se encantavam com as maravilhas que a natureza lhe trazia. Josie se encantavam com as maravilhas que a natureza lhe trazia. Josie se encantavam com as maravilhas que a natureza lhe trazia. Josie se encantavam com as maravilhas que a natureza lhe trazia. no lado esquerdo do seu peito. Josie se sente só. Josie, você é a única que está só neste parque florido de margaridas que te lembram estrelas. Josie, você precisa tomar uma atitude, não acha? Josie, eu estou aqui para te ajudar. Eu sou o narrador companheiro, conselheiro do amor. Josie, olhe para o lado. Seu amor está logo ali. Josie, olhe agora. Não, Josie, você é tonta? Este cara não. É feio. Do outro lado. É ele, Simon. Seu amor está logo ali. Tchau. 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 Se o sol não incendeia a gente Deixar carente o lado ruim De quando você não está em mim Tanta coisa pra te falar Vou simplesmente poder te olhar Poder te sonhar Tanta gente eu me sinto tão só Tanta gente eu me sinto tão céu Será porque teu sonho me esqueceu Tanta coisa que eu não soube dizer Tanta coisa que eu não soube querer Porque viver é amar você Mas esse olhar de lua crescente Sorriso inocente do sim Sei que eu quero você pra mim Se o sol não incendeia a gente Vocês conheceram a história de Josie Uma menina que não muito diferente das outras meninas Sempre sonhou com seu grande amor Seu príncipe encantado A sua metade da laranja E esse é o desejo Desse humilde narrador que vos fala Que todas as mocinhas encontrem seu par Seu verdadeiro Simon A sua metade da laranja E esse é o desejo O meu amor Amém. Amém.